O acidente ocorreu na manhã de hoje na avenida Blumenau, no centro da cidade. Segundo informações da condutora deste Fiat Palio, ela parou antes da faixa de pedestres para que a pedestre pudesse atravessar a via. No entanto, atrás vinha este Monza e o motorista não conseguiu frear a tempo. Houve a colisão entre os carros e ela acabou atingindo a jovem que atravessava a rua. Eu parei na faixa, ele fala que eu estava em alta velocidade, mas deu tempo de eu parar e não atingir ela. Aí ele veio em alta velocidade, bateu no meu carro, foi quando eu peguei ela. Olha a altura que ele jogou meu carro ali. Eu passo aqui direto, sei que tem a faixa, eu vi o cara parando para ela passar e parei. Aí ele jogou, ele bateu atrás e me jogou em cima dela. Ainda que eu peguei ela só de ladinho, ainda não peguei ela de cheio. Já o motorista do Monza afirma que a condutora do Palio já havia atropelado a pedestre quando houve a batida entre os automóveis. A mulher do Palio, ela veio, ela vinha de lá para cá embalada e eu venho acompanhando ela. De repente, do nada, ela pegou e freou. Ela freou, ela chegou, ela já tinha batido na menina, depois que eu bati nela. As versões de ambos os motoristas serão investigadas. Já a pedestre, que está gestante, foi arremessada a alguns metros de distância após o impacto. Ela reclamava de fortes dores, apresentava um sangramento na cabeça e um corte profundo em uma das pernas. O corpo de bombeiros realizou o primeiro atendimento no local e, em seguida, a encaminhou ao hospital regional. Não foram informados meses de gestação. O atual estado de saúde dela e do bebê também não foram revelados.